Mirasol vence o Ceará fora de casa e é líder da Série B. O Mirasol venceu e assumiu a liderança da Série B ao fim da vigésima primeira rodada, mas é o Santos que perdeu no fim de semana quem tem mais chances de subir para a primeira divisão. Com quatro vitórias nos últimos quatro jogos, o Mirasol agora tem 77,34% de chances de subir, um aumento de 17 pontos percentuais. Santos, que perdeu a primeira colocação ao ser derrotado pelo Apaí, ainda é o time com maior percentual, 90,57%. Na rodada passada, Mirasol e Santos tinham, respectivamente, 60,28% e 94,46% de possibilidade de subir. Santos tem a maior probabilidade de subir mesmo sem liderar a competição, porque não são apenas os pontos levados em consideração no cálculo realizado pelo G. Assim, os parâmetros de ataque e defesa nos últimos jogos, como gols e finalizações, assim como os adversários restantes, além do mando de campo e outros. Santos, por exemplo, tem média de 1,6 gol por jogo, enquanto o Mirasol tem 1,1. Ao fim da vigésima primeira rodada da Série B, com alguns times tendo menos jogos do que outros, os quatro times com mais chances de acesso para a Série Ação. Santos, 90,57%. Mirasol, 77,34%. No Horizontino, 58,14%. Esporte, 47,18%. Veja a tabela completa abaixo. Apesar de o Sport não estar entre os cinco primeiros colocados, é quem tem a quarta maior porcentagem porque ainda tem dois jogos por disputar. Caso vença ambos, igualaria o Mirasol em número de pontos e poderia até passar no saldo de gols, dependendo do placar. Chances de acesso, o Santos perde para o Havaí em casa e sai da liderança da Série B. Risco de rebaixamento à briga para fugir do rebaixamento à Série C também está animada. Na penúltima colocação, o Brusque perdeu e viu o risco aumentar. Os quatro com maiores percentuais são justamente os últimos colocados da Série B. O Ituano venceu, subiu duas posições e agora é o primeiro time da zona de rebaixamento, mas ainda está a quatro pontos de distância do primeiro fora do Z4. O Guarani, outro ganhador da rodada e lanterna da competição, também reduziu em quase 15 pontos percentuais o risco de queda. Será necessária uma bela recuperação desses times, coisa que ambos já ensaiam neste segundo turno, uma vez que venceram os dois jogos até aqui. Veja a tabela completa abaixo. Isco de rebaixamento Brusque 0x1, Curitiba melhores, momentos 21ª rodada Série B 2024, metodologia apresentamos as probabilidades estatísticas baseadas em parâmetros de ataque e defesa das equipes quando jogam em casa ou fora. O modelo empregado nas análises segue uma distribuição estatística chamada poisson bivariada que calcula as probabilidades de eventos, no caso, os gols de cada equipe acontecerem dentro de um certo intervalo de tempo ou jogo. Para chegar às previsões sobre as chances de cada time terminar o campeonato em cada posição foi empregado o método de Monte Carlo, que basicamente se baseia em simulações para gerar resultados. Para cada jogo ainda não disputado, realizamos 10 mil simulações. Asterisco, a equipe do Espião Estatístico é formada por Davi Barros, Guilherme Manialdete, Guilherme Marçal, João Guerra, Leandro Silva, Roberto Maleson, Roberto Teixeira e Valmir Storti. Veja também. E aí E aí